é isso aí vamos lá nível 84 da fenda me falei lembrando que a gente está fazendo desde a número 1 se você quiser conferir alguma se você perdeu é só olhar na nossa playlist e aqui nesse canal nenhum jogo jogamos fora de vez em quando o youtube tira algum né mas aí eu quando eu vejo lógico reclamo e devolve o vídeo pra pra ver o nome mas quando eu não vejo infelizmente fica sumido no canal devia ter um jeito de recuperar né mas enfim vamos continuar essa fase aqui tá demorando vir elite não gostei muito disso não o bem que a blizzard antes de lançar o enquanto não lança o diabo 4 podia liberar umas delices novas para o diabo 3 eu sei que a blizzard já liberou bastante deve ser mas podia ser de graça e podia vir com fase nova e eu não tô querendo demais não hein porque se a galera fica ligada nesse diabo quando lançar o diabo com o diabo 4 por exemplo se você tiver como você usar o herói que você tá aqui nesse nível de desenvolvido no próximo aí vai todo mundo que tiver o 3 acompanha o 4 que vai poder vai querer aproveitar aquilo que já já levou semanas desenvolvendo dias até anos né tem gente que fica muito tempo jogando eu jogo diabo desde o número 1 acho que é sei lá 1996 98 não lembro agora galera alguma coisa assim muitos anos é verdade diabo fez 20 anos há pouco tempo né não pode ser 96 bom depois eu faço os cálculos matemáticos eu sei que a franquia diabo tem mais de 20 anos e eu jogo desde a primeira edição aquele que você só jogava no computador era muito massa comparando com os gráficos de agora você não ia ter tempo de do primeiro de esperar nem o primeiro loading sem ficar com raiva né mas naquela época ali você abriu o jogo de aquele pixelado todo você ficava caramba isso aqui é a realidade era quase realidade virtual cadê os elites daqui rapá eu tô vendo alguns ali ó e aqui já foi vamos voltar e comprar agora o opa tem muita gente aqui vamos com cuidado ainda muita gente assim não é bom avançar muito rápido não quase que eu não saio dali fiquei preso na caixa de areia as fantasminhas ficam andando a volta ali achando que vão me pegar não vai pode tentar mas não vai conseguir não mas não tinha elite ali velho ah era aqui o guardião da venda aí vamos lá o resqueleto recruzado mas que eu morro também recruzado ali explodiu explodiu não ele deu um golpe de marreta ali taiguki causa dano aumentado por 3,36 em 3,40 por cento por um segundo e meio quase nada né dano aumentado grande coisa aumenta 2% da armadura para cada aplicação grande coisa esse daí é um que vai para o liste também ah sim que eu recebi minha recompensa do hora que eu já vou para de nível aí upei 17 bilhões de XT foi de nível 1121 vamos botar mais um pontinho aqui na vitalidade isso é muito caro aqui não dá para botar mais né e vamos ver os itens extras que a gente conseguiu aqui como sempre bastante arma de ataque né e a maioria vai vir de nível 2000 ou 3000 e eu só guardo acima de nível 4000 agora estou ficando snob tar nenhuma vai valer a pena para mim tem mais um aqui tem mais uma quase que eu não 3000 também não valeu a pena não vamos ver essa calça aqui 1300 gostei tem que ser acima de 1000 as que estão abaixo de 1000 é porque tem a borda né vamos ver essa malha tem que ser acima de 1000 também 700 no capacete acima de 1000 também 700 também não punho tem que ser acima de 800 ainda veio com borda escudo já faz tempo que eu não consigo um bom e aí não vai ser dessa vez também guardar as pedras preciosas e reciclar aquilo que a gente conseguiu bom galera vamos finalizando mais um vídeo por aqui se você está curtindo se inscreve no canal são vídeos novos todos os dias de Diablo e de vários outros jogos também até o próximo valeu 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 valeu